Nascido da poeira estelar primordial do nosso Sistema Solar há 4 bilhões e meio de anos atrás, Júpiter foi o primeiro planeta a se formar. E muito parecido com seu homônimo, o rei dos antigos deuses romanos, Júpiter estava destinado à grandeza. Júpiter é o quinto planeta a partir do Sol e é o maior planeta do Sistema Solar, com uma largura aproximada de 11 planetas Terra e um volume que dentro de Júpiter caberia o mais de 1.300 planetas Terras. E Júpiter tem o dobro da massa de todos os outros planetas juntos. Mas ao contrário da Terra e dos outros três mundos terrestres, Júpiter não tem uma superfície sólida. Pode até não ter um núcleo tradicionalmente sólido. Em vez disso, esse planeta gigante pode ter um centro líquido denso cercado por um oceano de gases de hidrogênio e hélio. A composição mais gasosa de Júpiter pode ser observada em sua atmosfera. A atmosfera é um cenário de listras e tempestades agitadas nesse planeta. Suas cores variam entre tons de branco, amarelos, marrons e vermelhos, tudo causada pela composição química diferente de cada área da atmosfera. Provavelmente a característica mais icônica de Júpiter é uma tempestade marrom carmesim que está ativa e furiosa por mais de 300 anos, a Grande Mancha Vermelha. Essa mancha é um agrupado gigante e rodopiante de nuvens com ventos de até 400 milhas por hora. Pelo menos duas vezes e meia mais rápido do que os furacões de categoria 5 daqui da Terra. O que seria uma região turbulenta extremamente bizarra para nossa compreensão. E se afastando algumas centenas de milhas acima das tempestades de Júpiter, encontraremos 79 luas. E entre essas luas, as quatro maiores foram descobertas por Galileu em 1610, que então foram chamadas de luas galileanas. E essas quatro maiores e interessantes luas de Júpiter são as seguintes. Io, o corpo celeste com mais vulcão ativo em todo o sistema solar. Ganymedes, a maior lua entre todas as mais de 200 identificadas no sistema solar. Ela é maior até do que o planeta Mercúrio. E Calisto e Europa, que assim como Ganymedes também, podem conter oceanos de água líquida sob suas crostas. A grande coleção de luas de Júpiter só é possível pelo enorme tamanho do planeta e a atração gravitacional extremamente forte, o mais forte de todos os planetas do sistema solar. Essa incrível gravidade de Júpiter também influencia no tamanho dos outros sete planetas. Durante os primeiros dias do sistema solar, Júpiter, sendo o primeiro planeta a se formar, atraiu e destruiu detritos espaciais que teriam ajudado os outros planetas a crescerem em tamanho. E hoje essa força pode servir de escudo atraindo cometas e asteroides na própria superfície de Júpiter, impedindo-os de colidir com planetas internos como a Terra. Além do Sol, Júpiter tornou-se a figura dominante no sistema solar, conquistando assim o seu lugar no topo da hierarquia dos planetas, sendo popularmente conhecido no núcleo científico como o planeta-rei. Essa foi uma breve apresentação sobre o planeta Júpiter, e se você quiser saber mais sobre esse ou outros planetas, deixe aqui nos comentários e deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e compartilhe com aqueles seus amigos que gostam de astronomia e ciência. Aqui na tela estão outras opções de vídeos para você assistir agora, veja qual te interessa mais e te vejo lá.